O Sapo Dento Agora vou falar é desse noivo Zé Perdita Que era vesgo de uma perna e do moeira maneta A noiva fazia mala, ele fazia maleta A noiva tocava trompa, ele tocava trombeta O Sapo Dento Saco e o Sapo, o Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento Ele escrevia de lápis e a noiva de caneta A noiva cortava vara, ele cortava vareta Ela dormia no carro e o noivo na carreta Ele fazia carinho, ela fazia careta O Sapo Dento Saco e o Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento E era o Sapo Dento Saco e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento No dia do casamento, na casa do sé pulou Agora que vou dizer, aquilo foi um horror Os dois se recolheram, logo ele estranhou Ela foi se desmanchando, ele logo se espantou E era o Sapo Dento Saco e o Sapo O Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo, papo fazendo vento E era o Sapo Dento Saco e o Sapo O Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento Ela foi tirando um olho, depois um braço tirou Arrancou a cabeleira, ele aí se apavorou Ele aí tirou uma perna, ela aí logo gritou Minha filha, minha noiva, vê pra mim o que sobrou O Sapo Dento Saco e o Sapo O Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento E era o Sapo Dento Saco e o Sapo O Sapo Dento e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento E era o Sapo Dento Saco e o Sapo Fazendo papo e o papo fazendo vento